Não importa se você é da época do Bejeweled ou de Candy Crush, combinar três elementos iguais dentre vários em um tabuleiro é uma das fórmulas mais conhecidas dos jogos casuais. A Greensauce Games, entretanto, alcançou o ápice da liberdade desse gênero. Lançado em 2014, Tales of the Orient, The Rising Sun, conta a história de uma geisha e de um samurai que tentam reconstruir uma vila do Japão feudal e precisam de sua ajuda para conseguir o ouro necessário. A primeira vista, o jogo parece apenas mais um. Mas não se engane, ele na verdade são três. The Rising Sun preza pela estratégia, então você tem um número limitado de movimentos por fase, mas com um tempo infinito. Além disso, elas podem ser jogadas no modo troca, como em Candy Crush, bolha, como em colapse, clicando em conjuntos de peças iguais no tabuleiro, ou cadeia, juntando sequências de objetos iguais próximos. Girar o tabuleiro e usar habilidades especiais fecha o gameplay que é muito liberal. Afinal, opções do que fazer não faltam consideravelmente. Ainda é possível participar da construção da vila feudal, mas nada que impressione muito. Diferente do visual do jogo, que é muito bem produzido, com destaque para os desenhos da animação de introdução. Tales of the Orient The Rising Sun foi lançado para PC e está disponível na Splitplay. Mostre toda a força que tem o seu samurai interior e clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal para receber as próximas atualizações. Também não deixe de compartilhar o vídeo com os seus amigos, isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Deixo vocês com os outros vídeos do canal, incluindo os outros vídeos da série, onde a gente mostra toda semana um jogo brasileiro diferente para você. Eu sou o Gabriel Toschi e esse foi o Replay Dex Brasil. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho